Tentou passar pelo corredor, não deu certo. E agora vem pra transição, Brasil. Três contra dois, Marlon rolou, vem com tudo. O Felipe na recuperação pra jogar pra escanteio. Evitando que o Felipe Valério pudesse finalizar. Uma boa recuperação. Marlon, de novo vem Brasil. Tenta achar uma brecha aqui pelo meio, tá difícil. O Felipe Valério tá aberto na área, ele prefere a movimentação do Pinto na área esquerda. Vai enfrentar a marcação de um pé pro outro, Lino Nance. Tirou o goleiro, ajeita o corpo, bateu pra fora. Vem pra tentar organizar mais um ataque. Evitou a saída o Camilo, mas roubou o Marlon. Vem Brasil na transição rápida, salvou o Sanches. Grande defesa do goleiro colombiano. Esse é o jogo brasileiro, o Camilo tá aí. Primeira atração aí nos Jogos Olímpicos de Verno. E agora escorregou, o jogador do Brasil vem pra resposta a Colômbia. O toque pro meio, a chance do Felipe, bateu na trave. Virou o movimento pra jogada individual. Pinto, bom lance, bateu. Desviou no Rafa, Sanches briga por baixo. Leva vantagem o goleiro colombiano. E na sequência o jogo tá parado. O jogo tá parado, a arbitragem tá dando a posse pra Colômbia. Fez bem a ginga, passou o Felipe Valério. Rolou com carinho! Gol do Brasil! Ferrão abre o placar pra seleção brasileira. Demorou, mas veio o primeiro gol do Brasil com muita calma, com muita paciência. Na troca de passes, o Pito deixou o Ferrão na boa pra finalizar mais uma vez. Olha como ele aparece, enche o pé e acerta o ângulo do goleiro Sanches. É o Brasil na frente, Brasil 1x0! O jogador do lado direito da Colômbia aparecer pra receber o passo. Giro defende Guita! Tomando espaço. Vem Colômbia pra finalização, voa Guita. Quase resultou num passe lá pro meio da direção do Ferrão. Aí o Ferrão, boa rolada! Gol do Brasil! O Brasil acelerou o jogo e com poucos passes, chegou ao segundo gol. Um gol pra dar tranquilidade, para que a seleção brasileira possa respirar no jogo mais uma vez. O Valério começa a jogar e o Ferrão deu um passe galáctico, deixando o Felipe Valério da frente do Sanches. Bateu entre as pernas do goleiro colombiano pra marcar o segundo. Brasil respira, Brasil 2, Colômbia 0. Marcênio só rolou, parte o chute! Gol do Brasil! Rafa! É o terceiro gol da seleção brasileira. O Marcênio e o Ferrão ficaram próximos à bola, mas quem apareceu com liberdade e com espaço foi o Rafa pra bater forte. E marcaram o terceiro gol do Brasil mais uma vez. Como o time colombiano só olhou, o Rafa encheu o pé. E o Brasil chegou ao terceiro gol, Marcelo! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto